Oi pessoal, eu sou a Vans e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o capacete da Etcettel. Bom, tem três formas. A primeira forma é você utilizar com essa pala que vem, você pode colocar ela aqui, é muito simples de colocar, tem parafuso de clique e você pode usar com um óculos protetor. A segunda forma é utilizar só a bolha, você encaixa somente a bolha, porém não vai ter flexibilidade. Eu, como pilota, eu gosto de ter flexibilidade, porque às vezes a gente para em algum lugar, você precisa erguer a bolha para falar com alguém. Então, como que normalmente a gente faz? Você vai pegar esse suporte flexível, é muito facinho, basta encaixar, só dê uma apertadinha, ele já encaixa. E daí, nessa parte de fora, basta você encaixar a bolha. Olha só, gente, como é muito fácil, vai ter flexibilidade, fica melhor, porque às vezes, se você está na estrada, você precisa erguer por causa de alguma coisa rapidinho, eu aconselho usar essa hache flexível. E é isso, três formas de montar esse capacete. Então, continua com a gente, porque vai ter muitas mídias para vocês, muitos conteúdos e vai lá no site conferir a linha completa, porque são 13 modelos e várias cores. Espero vocês lá! Vai, não, onde Sport me?